Os dois da treinadora da moda, lá por dentro energia de ouro tem pequena vantagem, foguete do CC avança por fora, tenta a primeira colocação, emparelhados cruzam a faixa final. Ao meu ver pequena vantagem para energia de ouro, mas é bom aguardar. Depois no American, Unicórnio do Bafra, Chico no último, Mr. John, Taiti Tu e Apolo Jet. O resultado do sétimo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gab.